A CIDADE NO BRASIL O mundo está diferente E nenhum de nós pode voltar Só o que podemos fazer é o nosso melhor E algumas vezes o nosso melhor É recomeçar Eu vi todas essas pessoas morrerem Eu fico dizendo a todos que eles devem superar Alguns conseguem Mas nós não Mesmo que a chance seja pequena Devemos isso A todos que não estão aqui Tentar E vamos Custe o que custar 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 Gostei dessa aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL